Não é um único brasileiro que acompanhe minimamente a política que já não tenha percebido os desrespeitos constantes à Constituição. Judiciário avançando sobre o executivo, o legislativo, desarmonia entre os poderes, para dizer o mínimo. Pois bem, tem um deputado, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que acaba de lançar um livro com uma proposta de uma nova Constituição. Eu convidei esse deputado para uma conversa para tentar entender se é caso para o Brasil discutir uma nova Constituição ou continuar remendando a Constituição de 88 através de PECs, Propostas de Emendas Constitucionais, como as que vêm sendo aprovadas no Congresso. Acompanhe a conversa. Bem, eu estou então aqui com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que acabou de lançar o livro A Libertadora, que é uma proposta de Constituição para o Brasil. Então nós vamos saber que Constituição é essa. Obrigada, deputado, por aceitar esse convite da Gazeta do Povo. Começa já explicando para nós qual é a proposta que vem desse livro. Muito obrigado por estar me recebendo. Olha, a proposta vem do problema. Então o diagnóstico do problema do Brasil é constitucional. Todos os nossos problemas políticos, o jogo político, o tipo de economia que temos, o tipo de intervenção do Estado na economia, da relação do Estado com as pessoas, tudo isso advém da nossa Constituição. E agora a gente está vendo momentos de extremo atrito entre os poderes, e isso também é constitucional, por incrível que pareça. Não existe ou pelo excesso ou pela falta de legislação com clareza. Então é o excesso de legislação ambígua ou pela falta de legislação com clareza. Então a gente está nesse problema constitucional, uma Constituição muito mal desenhada, essa de 88. Na minha opinião, não vale muita coisa. Os próprios ministros do STF que deveriam estar defendendo, não a defendem, a violam tranquilamente, e você vê, tem um erro de modelo de desenho, que eles não são punidos por absolutamente ninguém. Então não há um freio contra peso nas suas ações. E é o que essa Constituição se propõe. Ela cria tiranetes. Por vezes é o judiciário, por vezes é o legislativo, por vezes é o executivo. Não nesse governo, óbvio. Esse governo tem sido a maior vítima exatamente da tirania do legislativo e tirania e interferência do judiciário. Mas no passado o executivo tinha muito mais força e poderia também agir como poder tirano. E nos governos de Estado a gente vê isso acontecendo. Violações de direitos individuais por governadores, por prefeitos. Então é isso que essa Constituição propõe. Então temos que sair desse modelo. E até quem não tem nenhum contato com o direito, e muito menos com a política, não entende muito bem como as leis são feitas e tudo mais, já percebeu que essa Constituição dá margem a muitas interpretações. Até retroagindo um pouco antes de pandemia e desse atrito entre os poderes do atual governo, a gente pega, por exemplo, mas num passado bem recente, o momento do impeachment da ex-presidente Dilma, em que o ministro Ricardo Lewandowski, ali na condição de presidente daquela sessão de impeachment, decide fatiar a Constituição, ok, ela é cassada, ela tem um mandato cassado, mas permanece com os direitos políticos. E aí a população começou a se atentar para algumas coisas e, obviamente, que nos últimos anos viu muitos atentados, o que nós, cidadãos comuns, consideramos atentados à Constituição. Mas antes de chegar no momento de uma nova Constituinte, a gente já vai falar sobre isso, porque é um processo longo também para poder aprovar, discutir, aprovar uma nova Constituição. Haveria algo a fazer, algum outro mecanismo que se possa... A gente sabe, por exemplo, das PECs, as propostas de emenda constitucional, mas teria que ser inúmeras PECs para corrigir inúmeros problemas e várias já foram aprovadas também, não resolveram. Exato. Olha, você está tocando num ponto que me é muito caro, porque eu, como ativista, desde 2014, eu queria fazer projetos de lei, emendas constitucionais, apresentar aqui para os deputados e senadores da época, para que eles pautassem essas grandes mudanças. Claro que isso não logrou sucesso. Agora, como deputado, alguma coisa a gente conseguiu avançar. Então, agora a gente conseguiu coletar assinatura para uma reforma tributária. A nossa proposta de reforma tributária, que hoje já tem comissão instalada para fazer o debate, ela advém do modelo que está na proposta constitucional. Então, já existem coisas... Quando você faz uma proposta constitucional, ali você tem todo um estudo de como é que todo o arranjo se encaixa. Mesmo que a gente não consiga aprovar ela como um todo, dá para parcelar ela e já colocar ela, a voto, para alterar a atual Constituição de 1988. Ainda vai ficar capenga? Vai. Mas já é alguma coisa para se fazer até se chegar nessa conscientização, que precisa se trocar a Constituição como um todo. O que, para mim, já é bem claro, bem nítido isso. Tem cláusulas pétreas lá que não permite que a gente faça reformas contra coisas que a gente não quer mais ter. Por exemplo, a vitalicidade dos juízes. É bom a gente ter estabilidade dos juízes, mas não vitalicidade. Então, isso ainda está na Constituição como cláusula pétrea. Então, se você quer fazer uma reforma do Judiciário, a gente pode pinçar vários desses artigos da Constituição Libertadora e já propor agora, que é o que eu me propus a fazer ontem, antes de ontem. Então, nesse interim, a gente fala, poxa, que bacana, temos uma proposta. Mas ela é o supra-sumo? Não, o supra-sumo não é, porque tem cláusulas pétreas que impedem da gente fazer todas as reformas que a gente queira no Judiciário. Mas já é um grande avanço ter algumas dessas reformas pinçadas. Então, a gente está chegando lá. Eu diria que, como ativista, isso dá o quê? Dá foco. Porque o que eu vejo é que o ativismo no Brasil tem crescido muito, em termos de mobilização, a sociedade está se organizando, está cobrando dos deputados, tem uma interação direta, sobretudo deputados como eu, que foi eleito pela rede social pelo contato direto com a população, com uma pauta de opinião bem rigorosa e bem clara. Então, eu estou nesse... Agora, eu diria, eu adoraria que os outros deputados fossem a mesma coisa. Mas não, eles se escondem atrás da máquina. E a máquina, ela existe porque a Constituição permite esse lado obscuro das eleições. Permite que deputados que não têm visibilidade, não têm proposta, não têm absolutamente nada a contribuir, se elejam e ocupem espaço e vão ajudar um líder de partido que não é idôneo. Então, isso não podemos ter mais cabimento numa sociedade que tem amplitude de comunicação e de visualização de tudo. Ainda temos enclaves obscuros do Estado, em que a sociedade não faz a mínima ideia do que se passa. E esses enclaves é o que dominam toda a sociedade. Então, a gente precisa trazer luz a todo o sistema. E cabe ao ativista saber como fazer essas alterações. Isso é o que está me preocupando, porque eu vejo um ativismo, uma combinação de um crescimento de consciência, que, de fato, temos aí um problema constitucional profundo, temos que ter reforma. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo a essa crescimento de consciência, ainda temos aquela predileção por confiar nas pessoas, confiar nos representantes políticos e dar a eles todo o poder para eles fazerem as coisas. Eu diria que não é por aí. A gente tem que... Acho que o ativismo tem que ser sempre um ativismo de cobrança, de trazer sempre para a população as grandes decisões, com muita clareza. e o político é um mero procurador do voto do eleitor e do cidadão. Ele não pode ser a celebridade que vai ali fazer o grande combate. Claro que temos que fazer o grande combate, não tem a mínima dúvida, não é se furtar isso. Mas é que não podemos depender de políticos e burocratas. Temos que saber o que eles vão representar lá. Eu acho que já mudou um pouquinho a visão do brasileiro, aquela coisa de a minha responsabilidade é só de quatro em quatro anos, ou de dois em dois, já que o Brasil tem as proporcionais separadas das majoritárias. Mas o brasileiro até bem pouco tempo tinha essa noção. O meu compromisso é com a urna, eu voto, minha responsabilidade cidadã com a política está aí. Nem acompanhava. E as coisas aconteceram de uma forma tão atropelada nos últimos anos, e até com o advento, o crescimento das redes sociais, a possibilidade do contato direto, e aí a possibilidade também de mobilização, a decisão de ir para a rua, de mostrar a vontade popular em massa, tudo isso foi mudando, e mudou muito rápido. Então, eu acho que hoje em dia, pelo menos nas votações mais importantes, tem uma cobrança, tem uma participação maior da sociedade. Mas a gente pode mais, senhor, tem razão quando fala isso, a gente pode mais. E aí eu queria focar aqui, para a gente também não se dispersar muito, senão a gente vai passar pela Constituição inteira, vai ficar dias aqui conversando, poderia ficar, mas eu queria focar nas reformas, que a gente já viu a reforma trabalhista ser feita, é outra lei, mas ok, a gente viu a reforma previdenciária ser feita, a duras penas, tem aí paradas, meio que também caminhando muito lentamente, a tributária, a administrativa, mas você tocou num ponto aí que eu acho que é caro a todo brasileiro atualmente, que é a reforma do judiciário. O que seria possível fazer, antes da gente chegar num momento que se elege uma nova Assembleia Constituinte, e a gente realmente senta para discutir a Libertadora ou qualquer outra proposta de Constituição? O que é possível fazer para melhorar esse ambiente jurídico e não permitir que o judiciário avance tanto sobre os outros poderes como tem acontecido? Sim, bom, a primeira coisa que dá para se fazer é transformar o STF num tribunal constitucional. Então, ali você já baliza o STF em uma função bem específica, e é exatamente isso que a gente precisa como reforma. Eu diria que é o número um aqui da reforma. É da gente definir claramente qual é a competência do STF como sendo tribunal constitucional. Então, tudo que não seja relacionado a uma avaliação ou um julgamento de algo constitucional, não cabe ao STF julgar. Então, tira fora da sua competência tudo isso que está acontecendo no Brasil. Atividade judicial, quando não tem lei ou não tem pauta numa agenda, eles vão lá e vão fazer a lei, vão fazer o julgamento. Não é por aí. O tribunal tem que ser passivo e só realmente ser orientado para julgar itens constitucionais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a escolha dos juízes tem que ser de juízes. Então, a qualidade do judiciário é predicada em que você está valorizando a carreira de juiz. Então, se você não valoriza a carreira de juiz, se eu nomeio no mais alto posto, um juiz de carreira que tem experiência, tem atraquejo, então, todos esses mínimos, esse rigor mínimo de escolher juízes para a função de juiz, sobretudo da Suprema Corte, do STJ, isso é fundamental. A gente tem que obedecer esse crime. Então, a gente também aumenta a qualificação dos juízes. Não é qualquer juiz e só juízes podem ser escolhidos para o STF. Então, isso já tira todo esse ruído de militância, de advogados, de correligionários, de interpretação vaga do que é hoje o modelo seletivo. Então, eu diria que o segundo grande ponto é que já dá para fazer. Esses dois itens dá para fazer. Através de projetos de lei mesmo. Não, infelizmente vai ter que ser por emenda constitucional. É, infelizmente. Agora, tem um terceiro item que eu acho que dá para fazer. Vamos propor. Eu acho que dá para fazer, mas eu tenho certeza que vai haver muita resistência. Que é... Bom, tem outros quesitos ali de quem é que... Das interferências do judiciário, a dinâmica do judiciário com os outros poderes, que também a gente dá uma limpada aí nessas funções. A questão de vitalicidade, a questão de idade mínima, tudo isso a gente mexe. Mas também temos uma questão de quem é que valida as escolhas para os autocargos do judiciário. Continua sendo presidente, continua sendo ratificado pelo Senado, mas eu acho que a população tem que participar também como referendo de retenção. Ou seja, um referendo automático no próximo ciclo eleitoral. O nome das escolhas aparece também ali dentro do sistema de voto. e as pessoas dizem sim ou não para reter a pessoa do cargo. Ou seja, ele já foi escolhido, já exerceu o cargo, está ali, não há por que impeachá-lo ou não, não é essa a razão, é só uma ratificação de escolha. Então, isso é natural em vários países. Poderia ser natural no Brasil, a gente precisa inaugurar isso. Essa é uma das coisas que eu digo, é onde a gente vai bater na Constituição de 88, porque ela ainda não regulamentou isso. Toda tentativa, eu incluso tentei, na Comissão de Justiça, eu tentei passar adiante projetos que eram projetos de esquerda com relação à iniciativa popular, referendo popular, tudo isso. E a própria esquerda fez de tudo para retirar de pauta e não votar. Então, você veja que quando a coisa muda, quando a balança muda, aí o jogo muda também. Então, infelizmente, o Estado brasileiro ainda é capenga de ter esses mecanismos que o mundo desenvolvido já tem, há mais de 150 anos. E esse mecanismo que você sugere aí parece bastante simples. No momento em que o cidadão vai votar para prefeito, vereador, por exemplo, nas eleições minoritárias, ele escolheria se mantém ou não determinado o juiz que eventualmente não tenha correspondido ao que se espera de um juiz ou não tenha respeitado a Constituição, até que a gente tem visto com frequência. Aí, naquele momento, ele votaria ali, com base na decisão popular, permanece ou substitui, né? Extremamente simples. Infelizmente, a Constituição de 88, como ela não regulamenta essa parte, se a gente for propor uma reforma do judiciário que toca em outro aspecto da Constituição de 88, que ainda não foi regulamentado, aí é provável que ele... Ah, isso é inconstitucional. Eu posso até dizer que é. No entanto, a gente vai propor, porque eu acho que é um mecanismo simples e foge dessa questão de estar regulamentado ou não na Constituição de 88. É mais quase que um direito individual do cidadão de escolher e remover aqueles que exercem poder sobre ele. Isso é um direito fundamental de todo cidadão, de todo o país que se considera livre. Então, aqui temos aí os juízes se arrogando do fato que temos um Estado de direito, ainda um Estado democrático de direito. Falei, bom, isso aqui vai na linha desse pensamento. Se eles remover isso ou não aceitarem isso, então, essa parte democrática não é tão democrática assim. Mas, enfim. Então, temos vários mecanismos de ajustes nesses três pontos que tangem o que é o sistema judiciário. Vai muito além, porque tem vários tribunais e instâncias ali que são afetadas também. E também a questão da relação da OAB com o judiciário. Isso também tem que ser revisto. Então, tem uma série de componentes, alguns polêmicos, outros menos polêmicos. mas a proposta precisa ser feita. É isso que eu acho que é incrível, que no convívio, ao menos até com os juízes, muitos juízes têm plena consciência do problema. Entendem perfeitamente aonde ajustar, o que precisa ser ajustado. Como é que vocês não fizeram proposta até agora? Como é que vocês, sabe, militando aí por um Estado de direito desenvolvido, por um avanço da sociedade, como é que vocês falam isso em alto e bom tom e não fazem reforma no seu próprio poder? Muito pelo contrário, estão todos com medo. São juízes qualificadíssimos que existem dentro do judiciário, com intelecto e competência, cultura e conhecimento incomparáveis no sistema político brasileiro. E eles não contribuem nada por medo. Medo até de falar, né? Medo de falar, medo de propor, medo de fazer revisão. isso já é um sinal de que tem um problema gravíssimo com esse poder. Deterioração do Estado democrático de direito mesmo. Não somos só nós, jornalistas ou influenciadores digitais ou, enfim, comunicadores que estamos com medo de censura, que a gente já está vendo implantada, seja via inquéritos ilegais do STF, seja via essas big techs aí agora se arvorando o direito de passar por cima da liberdade de expressão prevista na Constituição e criar regras próprias. E o Congresso também até certo ponto se debatendo com isso, caminhando para aprovar, para discutir pelo menos uma lei que é uma lei de censura, né? Mas, enfim, eu não quero me alongar nisso só para finalizar aqui sem querer tomar demais seu tempo. Como é que está o clima entre os parlamentares no Congresso mesmo para se discutir uma eventual nova constituinte, nova Constituição ou mesmo essas reformas aí de determinados setores? Olha, os deputados são muito sensíveis à opinião pública e eu tenho trabalhado mais a opinião pública. Eu sei que essa questão de Constituição, eu fazendo aqui um protagonismo de defender essa causa até como sendo uma causa de mandato, eu diria que é um começo isolado. No entanto, já outros deputados em função dessa tabela, ou seja, eu faço uma mobilização, trago uma conscientização para a sociedade, alguma parcela da sociedade vê isso realmente como sendo um problema e começa a cobrar do seu deputado. Então, eu já estou vendo aí uma adesão de alguns deputados mais próximos e isso é muito bom. Agora, não é aquela maioria que a gente precisa, né? Mas é um começo. É um começo, exatamente. É, é um começo, isso dá bastante esperança. Enfim, a verdade e a consciência, se elas existem e a população está aberta a isso, ela vai reagir quando ela é escutada, quando ela é dita, independente de quem está dizendo, etc. Então, é por aí que eu me balizo. Eu estou fazendo a minha função baseada nas minhas análises, toda a minha experiência. Eu quero resolver esse problema, a verdade é essa. Falar o que é meu interesse ser um grande jurista, ser um grande constitucionalista, eu sou um resolvedor de problemas. Eu nem sou qualificado como advogado ou como jurista, no entanto, eu vejo que isso é o gargalo para o Brasil. Então, nos últimos anos, eu passei, mergulhei aqui em tentar entender isso e acho que tem um diagnóstico que é em linha com o que os grandes juristas acreditam, só que, infelizmente, eles estavam acuados pelo próprio sistema. Então, espero, talvez, estando libertando aqui, talvez, até alguns desses juízes ou constitucionalistas que veem que a gente precisa de uma grande reforma, propondo aqui uma reforma completa com a Constituição libertadora e destacando algumas reformas que já dá para fazer agora e que, talvez, outros deputados numa futura legislatura possam defender reformas que já estão pautadas ali num texto tecnicamente aceitável já para ser apresentado no parlamento. Isso aqui é um dos grandes problemas entre o ativismo e a realidade de se apresentar algo no parlamento, que o ativismo fica lá defendendo pautas genéricas, mas, ok, coloca isso num texto constitucional, faça o exercício e requer tempo, requer debate. Faça acontecer, estude, apresente a proposta. Exatamente, e olha, a maioria não é popular, são temas que não são populares, não são visíveis, a população não quer saber de sistema partidário, não se mobiliza por sistema eleitoral, é uma coisa muito técnica. No entanto, para você definir o termo técnico, o texto técnico, requer três, quatro horas de debate com gente qualificada e o deputado fala assim, ah, isso não dá voto, eu vou focar num projeto de lei mais facinho mesmo, que eu mesmo aqui assino e protocolo lá, tirar o sal da mesa ou não pode surfar no meia-noite, ou coisas assim, comportamentais que todo mundo vê e que dá visibilidade e o mandato todo segue fazendo propostas rasas com alta visibilidade e as propostas profundas com baixa visibilidade ninguém faz, então o Brasil segue no lô da sal. e é por aí, eu não tenho esse apego. Fica patinando eternamente, né? Exatamente, então eu quero ver o carro sair do lama sal, sair fora do carro e estou empurrando, quem está conduzindo não me importa, me importa que a gente saia desse lô da sal, é isso. Certeza, eu estou nessa aí, ajuda a empurrar esse carro e tirar do lama sal. Eu estou com a capa digital aqui do livro, depois eu vou achar para colocar aqui na tela para quem quiser ver. A Libertador é uma Constituição para o Brasil, isso aí. Onde que a gente encontra, isso aí já é uma proposta de Constituição, imagino que é resultado de horas e horas e horas de estudo, de debates com esses juristas e tudo mais, né? Tem cento e mais de... É, você tem alguns artigos a menos, até uns 40, 50 artigos a menos que a de 88, mas ela efetivamente é bem curta. Então, os artigos são limitados, ou seja, aqui tem um livro inteiro, mas isso aqui tem explicação artigo por artigo. Ela efetivamente é só uma parcela pequena aqui, esse filete aqui de, sei lá, na íntegra, mas aqui são todos os artigos para que o leigo que está lendo uma Constituição pela primeira vez consiga entrar um pouquinho dentro do raciocínio de como é que faz um artigo constitucional e por que o artigo tem que existir e aonde que ele toca. Então, tem toda uma dinâmica ali. Você só aprende lendo várias Constituições, a verdade é essa. E as críticas das Constituições, por que uma é assim, outra é assado. Mas hoje, eu diria que, depois desses anos aí trabalhando, a gente conseguiu, trabalhou o quê? 21 meses, praticamente quase dois anos direto, quase toda semana, e debates aí semanais duravam entre, no mínimo, duas horas a três horas, até batia cinco horas, quatro horas, cinco horas de debate, mas era para cobrir esses artigos e dar as justificativas necessárias para o leigo poder entender e ter um texto claro. Então, a proposta libertadora está na Amazon, vai estar na Cultura e tem outras livrarias que eu não... Acho que é leitura, se não me engano. Então, tem outras distribuições aí que eu não sei exatamente. Pode ser que, na Amazon, eles vão encontrar e também na Cultura, onde a gente fez o lançamento. E é isso. Acho que, quando você tem mais leitores se inteirando deste tema e deste problema, esse é o início. É o início de um grande debate público com a sociedade e a cobrança vem na sequência. Eu adoraria que fosse já para esse ciclo eleitoral, mas eu sou muito realista e não é... Acho que não temos um movimento ainda, não temos o engajamento de profundidade que é necessário ainda para você fazer mudança agora. Seria ótimo se o próprio presidente abraçasse, entendesse, se realmente a gente tem um problema constitucional, vamos dar um estímulo, porque a popularidade dele transcende várias camadas da população e muitos na sociedade não confiam em mais ninguém a não ser ele. Então, você pode estar falando a coisa certa, estar com a pauta apontando para o lugar certo, mas não confia porque não é o presidente. Então, se o presidente abraçar essa causa, eventualmente, talvez isso possa ser acelerado. Quem sabe? Vamos cada um fazendo a nossa parte aqui para divulgar a ideia. Deputado, muito obrigada, viu? Bom fim de tarde. Muito obrigado. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado, conte comigo. Obrigada. Agradeço também a você que acompanhou essa conversa até aqui, especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse. E caso você ainda não seja assinante, aproveite e clique no link na descrição desse vídeo ou no QR Code que aparece na tela para ter acesso a uma promoção. ajude a patrocinar um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções que são as mesmas da maioria dos brasileiros. Sendo assinante, você tem acesso a toda a cobertura jornalística e ainda com exclusividade a artigos, vídeos, podcasts produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta. Música Música